Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Tem um pinhinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher é maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida